Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga, aqui da minha sala de aula virtual. Nós estamos nesta caminhada preparando vocês para o concurso de auxiliar técnico de educação do município de São Paulo. Um curso completo que prepara você tanto para a prova objetiva quanto para a prova dissertativa, isto é, para o estudo de caso. E o mais importante, com valor extremamente acessível. Nós temos recebido muitas mensagens dizendo assim, professor, por que a minha sala de aula virtual neste concurso tem um limite de vagas para o curso preparatório? Porque nós vamos preparar vocês também para a prova dissertativa, razão pela qual nós não teríamos como corrigir as cinco peças dissertativas, os cinco estudo de caso de cada um dos alunos. Por isso que nós estabelecemos um limite. Mas quero dar uma boa notícia para você. Quero dizer para você que nós abrimos hoje mais 20 vagas. É o último lote de vagas que estamos liberando. Eu espero que quando você esteja assistindo este vídeo, ainda existam vagas disponíveis para que você possa participar do nosso projeto. Porque juntos nós somos mais fortes. Antes de começar a responder o simulado de hoje, que é o simulado onde eu vou responder 10 questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo, eu quero pedir para você uma atenção muito especial. Se inscreva agora no nosso canal, isto mesmo, se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser informado dos próximos vídeos que nós vamos estar liberando aqui no YouTube para você. Quero também dizer que não se esqueça de dar um like. Dê um like agora, porque com o like nós sabemos que a nossa aula é importante para você. Quero esclarecer ainda que é lógico que nós não podemos disponibilizar o curso inteiro aqui no YouTube. Até porque não seria justo com os nossos alunos que investiram, investiram o valor de 100 reais para terem acesso ao curso completo. Não seria justo com os nossos alunos que todas as aulas fossem disponibilizadas aqui. Aqui nós não disponibilizamos nem 0,5% do total de aulas do curso. Então, se você puder, vale a pena sim você investir 100 reais para você efetivamente ter chance de ser aprovado neste concurso. Agora, chegou o momento de eu começar a responder as questões, porque juntos nós somos mais fortes. Mas, quero deixar o nosso WhatsApp para você. O nosso WhatsApp é o 11-986-50-9604. Anote aí, ó, 11, o WhatsApp aqui do curso é 11-986-50-9604. Dessa forma, se você deseja se matricular, faça contato. Mas vamos combinar o seguinte, antes, conheça as informações do curso lá no site, no www.minhasaladeaulavirtual.com.br. Combinado? Só mande mensagem se realmente você deseja se matricular, porque aí nem você perde tempo, nem o setor administrativo da Minha Sala de Aula Virtual. Mas, eu vou começar a responder este simulário de 10 questões sobre Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo. E a primeira pergunta é a seguinte, um dos requisitos para termos a promoção pós-morte, Promoção ao grau imediatamente superior, o funcionário falecido em atividade que, durante sua vida funcional, tiver revelado méritos excepcionais e inequívoca dedicação ao serviço, ao serviço municipal. Para este servidor ter a promoção pós-morte, é preciso que ele tenha trabalhado quanto tempo pelo menos? Você sabe? Então, a lei exige que ele tenha trabalhado quanto tempo pelo menos? Não sabe? Está vendo? Leu o Estatuto de modo automático e não fixou. Mas, se você assistiu nossas aulas, com certeza você não vai ter dificuldade. 20 anos. Então, um funcionário público do município de São Paulo, se ele dedicou durante 20 anos, mais de 20 anos de serviços prestados exclusivamente ao município. Então, com o falecimento dele, se ele faleceu em atividade e ele teve méritos excepcionais, inequívoca dedicação ao serviço público, ele terá a promoção que vai favorecer os seus pensionistas. Então, essa é a primeira questão. Então, você nunca mais vai errar uma questão da promoção pós-morte. Com questão, além de assistir as nossas aulas teóricas, aqui com questão você consegue a fixação. Até porque, questão por questão, vamos juntos construindo a sua aprovação. A questão número 2 já está na tela. Publicada a classificação por antiguidade, ou seja, a classificação da promoção por antiguidade, quando for publicado, os servidores interessados poderão entrar com recurso na Unidade de Recursos Humanos da Secretaria Municipal ou da sua prefeitura que estiverem trabalhando. E qual o prazo para que o funcionário público possa entrar com recurso? Existe um prazo, o prazo é de 10 dias. Então, se você não concorda com a lista de classificação na promoção por antiguidade, 10 dias para recurso. Gravou? 10 dias para recurso. Está passando de metrô? Vai lembrando no metrô, 10 dias para recurso. Aqui é assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Afinal de contas, é a repetição que leva a fixação. Não é mesmo? Na questão 3 nós encontramos, somente poderão ser promovidos por antiguidade, aqueles servidores efetivos que estiverem naquele grau, há pelo menos quanto tempo eles devem estar naquele grau para que eles possam ser promovidos por antiguidade. há pelo menos 3 anos. Então, fiquem atentos quanto a isso. Na questão 4 nós encontramos, o que é o que é? É a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do funcionário. E dependerá de exame médico, ou seja, ele vai ser adaptado. É a readaptação, letra A. Na questão 5 nós encontramos, o que é o que é? É o reingresso do servidor, do funcionário ao serviço público, em virtude de decisão judicial. É a reintegração. Agora, já na questão 6, o que é o que é? É o ato pelo qual o funcionário que foi exonerado, ele reingressa ao serviço público. Mas ele não reingressou por decisão judicial, e sim por conveniência da administração. Então, aí vai ser o que? A readmissão. Então, fiquem atentos quanto a isso. Na questão 7, o prazo para o servidor tomar posse. Qual é o prazo que o servidor tem para tomar posse? O servidor tem 15 dias para tomar posse. 15 dias poderiam ser prorrogados por mais 15. Aqui, no Estatuto do Município, no Estatuto Municipal, o prazo da nomeação para posse é o mesmo prazo para você entrar em exercício. Por isso que tanto a questão 7 quanto a questão 8 tiveram o mesmo prazo. 15 dias prorrogáveis por igual período. Na questão 7 foi o prazo para posse. Na questão 8 foi o prazo para o servidor, para o funcionário público entrar em exercício. Vamos, então, para a questão 9. Assinale a hipótese que 9 era posse. Não existe posse em qual das hipóteses na reintegração. Então, o servidor que é reintegrado não tem posse. E, por fim, não poderá reverter a atividade a pedido o aposentado que tiver mais de quantos anos que não pode ter a reversão a pedido 60 anos. Então, fiquem atentos quanto a isso. Vocês viram quantos detalhes muitos de vocês deixam passar despercebido? Não é mesmo. Mas nós, da minha sala de aula virtual, através de teoria e exercícios, de aulas teóricas e exercícios, nós podemos fazer a diferença ajudando você a passar nesse concurso. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Vai dar certo.